Gente, a gente está aqui com Yasmin, que veio lá de Toritama, a terra do Dins, a capital do Dins, Toritama, e ela é bombeira civil, formada há cerca de seis meses, e saiu de São Caetano para participar desse evento, dessa capacitação, que é dada pelos bombeiros civis aqui de São Caetano e pelo PGI, que é o projeto, o Programa de Gestão Integrada, e hoje, a ideia, além da capacitação de APH, que está sendo dada aqui na sala, que daqui a pouco vai ver isso, cada participante traz dois quilos de alimento. Yasmin, a pergunta é, essas capacitações, qual é a importância que tem para vocês, formados e alunos de bombeiro civil? Bom, é de extrema importância, porque é muita gente precisa, e eu acho assim, eu achei muito belo a partir dos alimentos, tanto vai ensinar mais para a gente, tanto formado quanto alunos, quanto vai ajudar muita gente, sobre essa, como é que você pode dizer? Essa ação, né? Essa ação que... Ah, eu não sei explicar, desculpa. Não, mas eu fico nervosa não. Essa ação, você acha que é importante, você enquanto pessoa, enquanto sociedade civil, né? Você acha importante doar para as pessoas que estão necessitadas? Muito importante, eu acho, doar, porque é assim, a gente tem em casa, só que muitos não têm. Então, tirar um pouquinho que a gente tem em casa... Vai fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença para as pessoas que precisam. Certo. Sobre a capacitação em si agora, tá? A importância dela, né? Você, mesmo formada, você acha que é um aprendizado a mais estar aqui junto com teus colegas? Com certeza, é um aprendizado. Cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Só que é assim, vai aprendendo a ser mais solidário, porque a gente precisa, o humano precisa de solidariedade. Muito bem, então vamos voltar para a sala, Yasmin? Para a aula? Vamos lá, eu vou levar você até a sala e mostrar o pessoal que está lá, né? O pessoal está lá recebendo essas orientações, a rapaziada aqui, da diretoria, sabe? Vamos lá. O pessoal está lá recebendo essas orientações, a rapaziada aqui, da diretoria, 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 da diretoria. Obrigado.